O pendrive SanDisk Ultra Dual USB é um dispositivo muito interessante, pois com ele você consegue ampliar o espaço de armazenamento do seu smartphone. Mas será que ele vale a pena? Seu design é compacto e elegante, além de ser bastante leve. Com uma pequena chave na lateral, você consegue alterar com grande praticidade entre a conexão USB para utilizar no seu computador e micro USB para conectá-lo em seu smartphone Android. Outro atrativo é o seu preço, pois você consegue encontrar esse pendrive por menos de R$ 50 em algumas lojas online. Os links estão na descrição desse vídeo. Ele está disponível nas versões de 16, 32, 64 e 128 GB e você pode escolher a capacidade de armazenamento que mais se adapta às suas necessidades. Embora tenha sido pensado para conexão com celulares, esse dispositivo também pode ser usado como um pendrive comum, o que amplia muito a sua utilização e faz com que você não precise carregar dois pendrives no seu dia a dia. Um ponto negativo identificado é que ele não funciona em todos os modelos de smartphones. É preciso que o seu celular tenha suporte à tecnologia OTG on the go, fazendo com que alguns aparelhos mais simples ou mais antigos não consigam reconhecer quando o pendrive é conectado. Caso você tenha um iPhone, terá que adquirir outro modelo da SanDisk, que é específico para os aparelhos da Apple, chamado de iExpand 2. Podemos concluir que esse aparelho da SanDisk é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que possuem um celular sem entrada de cartão de memória, pois essa é a forma mais simples de ampliar a memória do celular nesses casos. Com o Dual USB SanDisk, fica ainda mais fácil e rápido transferir um arquivo do celular para o seu computador, do que usando um cabo ou via Bluetooth. Além disso, seu preço fica muito próximo de um pendrive comum, trazendo mais benefícios. Para quem ficou interessado em adquirir esse dispositivo, realizamos uma pesquisa de preços e estamos disponibilizando o link das lojas com as melhores ofertas, que você poderá encontrar aqui na descrição desse vídeo.